Juninho e Kleber, hein? Ô, capeta viciado em Silvio Santos. Essa é uma redublagem do canal Live of the Show. E aí, meu povo, eu sou o Klebinho. E o esquisitão aí de trás é o Juninho. Esquisitão é teu pai, Kleber. Rapaz, o caso de hoje é tenso, maluco. Essa mulher aqui, ó, a Cristina, ela tá muito preocupada com o irmão dela. Ela falou que ele é extremamente doente pelo... pelo Silvio Santos. Juninho, ela fala que ele fica ouvindo Roda Roda Jequiti e show do milhão alto à noite, ela não consegue dormir. Aí, depois de maratonar Silvio Santos, ele acha que é o Silvio Santos e sai gritando por aí. Olha esse vídeo aqui que ela deixou pra nós. Olha aqui, não dá pra você parar de ser esquisito, meu Deus do céu? Você não é o Silvio Santos, sou cabeçudo. Quem quer dinheiro? Cara, essa é a pior imitação do Silvio Santos que eu já vi na vida. Vá, 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 pra lá, vai. Pode encher o saco, porra. Então eu e o Juninho resolvemos ir lá pra ver se a gente ganha alguma grana desse show do milhão. Quer dizer, show do capetão. Nossa, Kleber, eu não entendo, cara. Se ele fosse fã do Justin Bieber, até tudo bem, mano. Mas do Silvio Santos, puta que... Pô, eu sou fãzão dele, mano. Ele é a única pessoa que tem mais de 70 anos que eu gosto. E o seu Geraldo da rua? Aquele véio. Sempre quando minha bola caía lá na casa dele, ele nunca devolvia, velho. Eu tenho a teoria que ele mijava no meu gramado ainda. Aquele véio safado lá. Ih, Kleber, chegamos é logo ali, ó. Ali? Você tem certeza, Ju? Claro que eu tenho. Olha essa casa, mano. É claro que tem o capeta aí dentro. Puta, velho. Tem no mínimo uns 30. Ih, olha lá, Kleber, tá ouvindo? Eu acho que o capeta tá ouvindo o Silvio Santos. Ah, dia da muñeca morar aí com ele. Deve ser o dia inteiro isso, velho. Ricardo, chega. Eita porra. Eu não aguento mais ouvir o Silvio Santos. Vai, vai, vai. Olha a boca. Eu nunca vi Silvio Santos falar palavrão. Eu vou atender a porta. Você fique quieto aí, caramba. Oi. Oi. É, oi. A gente veio ajudar no caso do capeta aí que gosta de Silvio Santos. Ah, que bom que vocês vieram. Ele tava ouvindo até agora. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir. É, além de gritos, a gente conseguiu ouvir também. Cala a boca, Julinho. Entra, hein. Aí, Kleber, não vai querer trocar a figurinha do Silvio Santos com ele, hein? Julinho. Hoje eu não tô prestando. Então, moça, me responde. Há quanto tempo seu irmão gosta de Silvio Santos? Então, ele sempre foi muito apegado com a minha avó, sabe? E a minha avó, ela era chonadona no Silvio Santos. Uma vez eu abri a porta do banheiro e ela tava no chuveiro com uma foto do Silvio Santos. Não, moça, não precisa contar detalhes, não. Não, é claro que precisa. Continua. Eu quero saber, porra. É verdade. Isso não é importante, então... Cacete, Julinho, eu te odeio. Quando a minha avó morreu, ele ficou maratonando o Silvio Santos pra lembrar dela. E desde quando ele começou, ele nunca mais conseguiu parar. E já fazem cinco anos. Olha isso aqui que ele escreveu. É, deixa eu ver. É, senta, senta, senta no colinho do Silvio Santos. Que porra é essa? Ele começou até a escrever funk, como se ele fosse o Silvio Santos. E eu não aguento mais, já fazem cinco anos. As coisas têm que mudar, né? É, e você chamou a gente aqui pra o quê? Pra vocês me ajudarem a mudar as coisas, sei lá, fazer ele superar o Silvio Santos ou, sei lá, mudar o apresentador, tipo, o Faustão. Puta merda, Faustão é foda, né? Porra. Não pode ser o Gugu, não? Só me ajudem a fazer ele parar de assistir Silvio Santos. Beleza, pessoal. Agora é o de sempre, né, mano? Nós vamos instalar essas câmeras aqui. E já aproveita e deixa o like aí. Ah lá, o Kleber pedindo like. Vamos ver esse quarto por enquanto. Kleber, que é isso, meu povo? Eu acho que tava brincando de forca com a boneca que perdeu o braço. Vamos ver o que tem aqui, porque eu sou fuchiqueiro mesmo. Ih, Kleber, acho que é aqui que ele assiste Silvio Santos, cara. Ué, mas nessa TV aí, será que pega sinal? Não, ó, ele usa essa fita aqui, ó. Cara, vai ser muito mais fácil do que eu esperava, então. É só a gente mudar a fita do Silvio Santos pra uma do Faustão. É, mas onde que a gente vai achar uma fita do Faustão, cara? Cara, é só procurar na internet. Tira essa porra, mano. Olha, bateu até uma nostalgia aqui, mano. E você vai atrair ele pra cá, mano. Para com isso. Ô, tem alguém mexendo na minha filha. Caralho, fudeu o Kleber, corre. Caveiro, Julinho. Tem que parar de ser fuchiqueiro, cara. Quase que deu ruim pra nós agora. Ah, foi mal, Kleber. Mas eu não aguentei, velho. O quarto era mó sinistro e tinha uma estante, porra. Não, não, por favor. Você tá ouvindo? Por favor, não. Ah, ninguém mandou mexer nas minhas coisas. Não, eu não mereço. Não faz eu escutar isso de novo. Opa, temos companhia? Kleber. A gente tem que dar um jeito nisso, cara. Ah, vem pra cá. Vocês vão vir com nós agora também. 180 músicas do Silvio Santos depois. Nossa, você, você tinha razão. A gente tem que fazer esse óbvio parar de assistir Silvio Santos. Eu ouvi a ideia que vocês falaram de trocar a fita dele. Sim, a gente comprou uma pela internet, já tá aqui na nossa mão. O Júri trocou por uma fita do Faustão. Enquanto a gente ouvia as músicas do Silvio Santos. Ai, meu Deus do céu. A gente só precisa de um quarto pra caso alguma coisa aconteça, a gente estiver aqui pra te ajudar. Vocês podem ficar com o quarto da minha avó, mas só tem uma cama. Ah, vá. Ah, vá. É novidade. Cara, todo episódio a gente dorme na mesma cama, Kleber. Aí o povo fica xipando nós. Relaxa, Júri. Nós é macho, pô. Nós é, nós é, nós é macho. Vira essa bunda pra lá, rapá. E se peidar, leva só cão. Quando todo mundo foi dormir. Oi. Olha eu aqui de novo. Já na hora de dar aquela maratonadinha no Silvio Santos à noite. Se a Cristina reclamar, eu vou trazê-la aqui pra assistir comigo. Ah, ah, é. Mas peraí. Mas, 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 que porra é essa? Domingão do Faustão. Ah, eu sabia que ele não ia reagir bem. Ah, isso aí só pode ser um tipo de piada, mas, mas não é possível. Certeza que foram aqueles que estão dormindo no quarto da vó agora. Eles vão ter o que merece. Vai rolar a ginganinha do Silvio Santos. Alguns minutos depois. Meu Deus, para essa mulher, essa mulher rouca muito alto, meu Deus do céu. Vem pra cá. Vem pra cá. Me solta, Ricardo. Ih, porra, de novo isso, Ricardo. Ah, cacete. Ah, eu acho que eu vou ter que dar um mijão, mano. Ai, Juninho, eu não tô ouvindo o Silvio Santos, cara. Eu acho que deu certo, mano. Porra, onde será que tem o banheiro aqui? Salve, Mês. Começa agora o Procurando Banheiro com o Clebinho, hein. Porra, tomara que eu não me mije que nem o Juninho daquela vez. Cara, será que isso aqui é um banheiro? Tomara que seja um banheiro. Tem alguém aí? Eu vou entrar, hein. Tô louco pra dar um mijão. Ah, que merda. É o quarto da Cristina. Ué, cadê ela? Será que eu devo me preocupar com essa janela toda fodida? É, Cristina, você tá acordada? Porra, eu tô quase me mijando, cara. Ô, Cristina, por onde fica o banheiro, Cristina? Aqui. Eu tenho certeza que aqui é o banheiro, mano. Ah, cara, que nada de zoeira. O que que é? Será que se eu mijar nesse buraco ela vai ficar brava comigo? Ah, qual é? É, Kleber, você falou que não tava ouvindo o Silvio Santos, cara. Eu tô ouvindo. Ué, cadê o Kleber? Ah, o que que tá acontecendo aqui? Lá, 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 lá. Ei, lá, 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 lá. Canta junto, vai. Ah, cara, qual é? Vai ouvir Silvio Santos no seu quarto. Eu nem curto tanto ele assim. Ah, relaxa, cara. Eu só vim fazer uma pergunta. Vai, pergunta e vaza que eu tô com sono. Ô? Cara, eu tô muito mais aliviado. Ela não vai brigar comigo se ela não ficar sabendo qualquer coisa. Eu boto a culpa em um cachorro. Ah, vem pra cá. Vem pra cá pra responder minha pergunta, então. Cara, você sabe que a sua voz não é nem um pouco parecida com a do Silvio Santos, né? Responda. Ah, não existe mulher feia. Existe mulher que não conhece o produto da GQT. Juli? Cara, esse foi o Juli gritando. Cara, eu acertei. Me solta, porra. Cacete, Juli. Eu não posso sair pra dar uma mijada, cara. Você quer ser um milionário? Que Deus, vai sair fora. Cara, eu nunca mais vou assistir Silvio Santos, sério. Calma, Juli. Respira, Juli. Relaxa, Juli. Calma aí, porra. Eu tô aqui. Vambora, cara. Vambora. Juli, o que que foi isso, mano? Esse capeta, aspirante a Silvio Santos da Cracolândia aí, me pegou e tava me arrastando pro buraco. Ele deixou a Cristina aí dentro. Pera, você tá me dizendo que a Cristina tá dentro daquele buraco? Sim, mas ele colocou uma fita na boca dela. Bicho, eu acho que eu mijei nela sem querer, então, mano. É o quê? Nada, Juli. Vambora. Cristina, após levar uma mijada na cabeça, se cansou de tudo aquilo e se mudou o mais longe possível do Silvio Santos. Já o capeta gastou toda a herança da sua avó em produtos da GQT. Foi sorteado para o Quem Quer Ser Um Milionário. E ganhou um milhão de reais. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa muito like pra gente continuar trazendo Juninho e Kleber. É, quer dizer, Kleber e Juninho, eu que sou o protagonista. Vai maratonar a série que tá na playlist e se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? É isso aí. Beijo do Klebinho. E tchau. 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 Tchau.